Energia renovável. A energia renovável é uma das áreas mais promissoras da tecnologia futurista. À medida que a necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa se torna cada vez mais premente, a busca por fontes de energia renovável se intensifica. As tecnologias de energia renovável estão evoluindo rapidamente. E novas tecnologias estão surgindo com o objetivo de tornar a geração de energia renovável mais eficiente, confiável e acessível. Uma das tecnologias emergentes mais interessantes é a energia solar de terceira geração. A tecnologia de células solares de terceira geração está sendo desenvolvida para aumentar a eficiência e a durabilidade das células solares, tornando a energia solar mais acessível e confiável. Essa tecnologia também permitirá a produção de células solares mais finas e leves, tornando a instalação mais fácil e acessível. Outra tecnologia promissora é a energia eólica offshore, que está sendo desenvolvida para aproveitar a energia dos ventos do mar. As turbinas eólicas offshore podem gerar mais energia do que as turbinas terrestres, pois os ventos são mais fortes e mais constantes no mar. Além disso, a construção de turbinas eólicas offshore pode ajudar a reduzir o impacto ambiental das turbinas terrestres, que muitas vezes afetam a paisagem e a vida selvagem. Outra tecnologia emergente é a energia das ondas, que utiliza a energia das ondas do mar para gerar eletricidade. Essa tecnologia pode ser particularmente útil em locais com alto potencial de energia das ondas, como a costa oeste dos Estados Unidos, a costa oeste da Europa e a Austrália. À medida que a tecnologia avança, é possível que vejamos uma maior adoção de energia das ondas em todo o mundo. Além disso, a tecnologia de armazenamento de energia, como mencionado anteriormente, é uma área crucial para a transição para fontes de energia renováveis. À medida que as tecnologias de armazenamento de energia evoluem, é possível que vejamos uma maior integração de sistemas de armazenamento de energia em sistemas de energia renovável, permitindo uma maior independência energética e uma maior estabilidade da rede elétrica. Outra área de desenvolvimento é a tecnologia de hidrogênio verde, que utiliza energia renovável para produzir hidrogênio. O hidrogênio pode ser utilizado como combustível para veículos, bem como para gerar eletricidade por meio de células de combustível. À medida que a tecnologia avança, é possível que vejamos uma maior adoção de veículos movidos a hidrogênio e sistemas de geração de energia baseados em hidrogênio. Por fim, a tecnologia de energia renovável está avançando em relação à sua capacidade de geração de energia em grande escala. À medida que a tecnologia de energia renovável se torna mais acessível e eficiente, é possível que vejamos uma maior adoção de sistemas de energia renovável em larga escala, que possam alimentar cidades e regiões inteiras. Em resumo, a tecnologia de energia renovável está evoluindo rapidamente e promete desempenhar um papel cada vez mais importante na redução das emissões de gases de efeito estufa e, no combate às mudanças climáticas. Com a adoção de tecnologias emergentes como a energia solar de terceira geração, energia eólica offshore, energia das ondas, armazenamento de energia e hidrogênio verde, é possível que vejamos uma transição para uma economia de energia renovável mais acessível, confiável e sustentável. À medida que a tecnologia evoluir, é importante que os governos e as empresas continuem a investir em pesquisa e desenvolvimento para garantir que a energia renovável se torne a principal fonte de energia no futuro. A transição para uma economia de energia renovável não será fácil, mas com tecnologias emergentes e um compromisso global, é possível alcançar um futuro mais sustentável.